Vamos agora aos tipos de perito. Nós temos três tipos. O perito judicial, o perito assistente e o perito extrajudicial. O perito judicial é aquele que previamente cadastrado, a gente não precisa de concurso público, tá? Nós cumprimos as exigências do órgão em questão, por exemplo, cadastro no TRT, no TJ. E a gente cumpre as exigências, o que eles pedem nesse cadastro, toda a documentação. E somos aprovadas, vamos dizer assim, somos cadastrados para poder ser perito judicial. E a nossa nomeação é feita pelo juiz em determinado processo. O juiz que está acompanhando aquele processo faz a nomeação e passamos a ser o perito judicial do processo. O perito assistente. O perito assistente, ele é contratado por uma das partes do processo, tá? Para poder auxiliar essa parte, obviamente, e no caso concordar ou criticar o laudo apresentado pelo perito judicial. Inclusive, ele pode, ele é de direito do perito assistente acompanhar as diligências e o início do processo de análise do perito judicial. Tá bom? Ele, como foi dito, ele é contratado para concordar ou criticar ou discordar ou até mesmo somente complementar o laudo apresentado pelo perito judicial. O perito extrajudicial. Ele é contratado, como o próprio nome já diz, fora do âmbito judicial. Por necessidade de uma pessoa que precisa de um parecer. Que aí, no caso, os laudos são para as perícias judiciais. As extrajudiciais, a gente emite o parecer, tá? A gente faz as análises da mesma forma com as assinaturas, os grafismos padrões, os grafismos questionados. Só que a gente emite somente um parecer. Se aquela assinatura é verdadeira ou não. Isso acontece, vou dar um exemplo. Casos de auditoria em condomínios para fazer a análise de assinatura de recibo de prestadores de serviço. Um exemplo. Então, é contratado um perito extrajudicial. Caso seja necessário, posteriormente, entrar com alguma ação jurídica, alguma ação judicial a respeito disso, aí o juiz nomeia, posteriormente, um outro perito judicial diferente daquele primeiro que emitiu o parecer. Como que é feita a nomeação judicial? Como já foi dito anteriormente, o perito judicial já é cadastrado numa base de dados. Ele tem que estar com a base de dados atualizada e apto para realizar aquilo ali. Se tiver alguma pendência na documentação, ele é automaticamente inapto no sistema. Então, não tem nem como o juiz ter acesso a ele para poder fazer a nomeação. É feita a nomeação, o perito é notificado e ele tem que estar ciência que ele teve acesso àquela nomeação. A partir desse momento, ele toma conhecimento do processo, ele recebe, ou no caso do TJ, o código de acesso, os dados do processo, ou no caso do TRT, ele tem acesso ao sistema e se interage com o processo, vê as possibilidades, as necessidades do processo e, a partir disso, ele faz a sua manifestação, já normalmente, com a proposta do honorário pericial. A partir do momento que ele envia essa ciência e, já com os honorários periciais, o juiz vai analisar se ele vai aceitar ou não os honorários que foram propostos para poder dar andamento da perícia. Tem também a possibilidade do perito pedir a excusa dessa nomeação. Acontece em casos de peritos que já estão com uma demanda grande de processos, uma demanda grande de perícias a serem entregues, então eles fazem a ciência dessa nomeação e, já no mesmo momento, solicita a excusa do processo. Nesse caso, o juiz faz a nomeação de outro perito e segue os mesmos parâmetros. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br Fazendo sua matrícula em nosso site você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve! E aí, tudo bem? E aí, tudo bem? E aí, tudo bem?